O que é isso? O que é isso? Estranhaço, hein? Porra! O que é isso? O que é isso? É um besouro fusca. Esse é o verdadeiro beetle. Olha só, cara. Um lanterninho. Um lanterninho e tudo. Caraca, que coisa estranha. Vamos lá pro escuro. Vamos lá pro escuro. Espera aí, vai devagar. Pode? Tudo bem, então. Olha agora. Caraca. O bicho está no escuro. Fora de foco. Agora eu vou deixar ele ali. Porra, viado. Sai, sai tudo. Bota aí, ó. Eita. Tadinho. Bicho estranho. Uma barata com farol. Chega perto a máquina pra ver se ele faz o poc. Vai voar, vai voar. Vai voar, vai voar? Quase. Ele ia. Ó, ó. Vai voar, vai voar. Vai voar, vai voar. Chega mais perto. Chega mais perto. Chega mais perto. Não, chega mais perto da câmera, porra. Quando você chegava perto ele abria a asa. Chega mais perto. Não dá, meu filho. Não, sem fumar, pra ver se... Cutuca aqui então, porra. Se é pra voar, vai. Cutuca o viado. Não é pra voar. É pra fazer o poc. Barata iluminada. Barata de Natal. Agora você aperteia de faz o poc. Ui. Deu pra ouvir até. Cara, olha o descuador voando. Pô, tá perdido, né? Tá perto. Vamos, vamos. Vinte e um minutos. Vinte e um minutos. Ó, mano. Vai fazer o peck. Ele é muito grande não, compara aqui com o tamanho da mão. Eu não tenho medo não, ó. Quer que ele faça o peck na sua mão? Não. Ele vai pular na sua mão. Ele tá filmando? Pô. Mané. Tcharam. Ô, tadinho, pô. Pô, viu? Você perdeu completamente, mano. Deixa eu te trazer o filmagem todo.